Olá, Beepers! Hoje daremos continuidade à temática suicídio. De acordo com o relatório da Organização Mundial de Saúde, de setembro de 2019, Suicide, One Person Die Every 40 Seconds, o número de países que apresentam estratégias de prevenção do suicídio aumentou nos últimos cinco anos, quando foi emitido o primeiro relatório da Organização Mundial de Saúde sobre suicídio. Embora tenham lamentado, ainda são poucos os países que apresentam estratégias para prevenção. Apesar do progresso, este número ainda é muito pequeno e muitas pessoas ainda morrem por suicídio no mundo, a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio e cada morte é uma tragédia para os seus familiares e amigos, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom. No entanto, os suicídios são evitáveis. A Organização Mundial de Saúde faz um alerta para que os países se comprometam com o desenvolvimento de estratégias de orientação e prevenção a partir de saúde e educação de forma sustentável. O guia Practice Parameter for the Assessment and Treatment of Children and Adolescents with Suicidal Behavior, publicado pela American Academy of Child and Adolescent Psychiatrists, informou e trouxe um pouco do histórico sobre as pesquisas relacionadas a suicídio de crianças e adolescentes. Até o final dos anos 50, os dados obtidos eram a partir de análise de casos, dados demográficos extraídos a partir de atestados de óbitos e especulações sobre o comportamento. No ano de 1959, foi publicado o primeiro estudo sistemático de autópsia psicológica, realizado pela Washington University. Essa pesquisa foi replicada em diversos lugares do mundo e trouxe dados muito importantes e um embasamento que mostrou que os transtornos psiquiátricos estão envolvidos e aumentam a taxa de suicídio. O National Center for Health Statistics, em 1999, trouxe dados importantes. Na década de 1960, houve um aumento muito grande do número de suicídios entre jovens do sexo masculino brancos. Esses números continuaram a aumentar nas próximas três décadas. Esse período coincide com o período em que os serviços de prevenção do suicídio começaram a crescer e esses serviços eram principalmente pautados em intervenção durante as crises. No início dos anos de 1980, o número de suicídios entre jovens brancos do gênero masculino mais que duplicou. Grupos de crianças e adolescentes cometendo suicídio aumentaram. Esses dados alarmavam a população e estimulavam grupos de especialistas a entenderem e a criarem programas de identificação de comportamentos suicidas. A literatura científica sobre comportamentos suicidas em crianças e adolescentes começou a aumentar a partir de 1980. O suicídio é um problema sério e crescente entre crianças e adolescentes. Todos os anos, milhares de jovens cometem suicídio, sendo a segunda causa de morte entre jovens dos 15 aos 19 anos. A maioria das crianças e adolescentes que cometem suicídio apresentam um transtorno mental associado. Para as crianças mais novas, as tentativas de suicídio podem ser de forma impulsiva, relacionadas a sentimento de raiva, tristeza ou confusão. Para os adolescentes, as tentativas de suicídio podem estar associadas a sentimento de estresse, dúvida, pressão para ter sucesso, incertezas financeiras, decepção e perda. Para alguns adolescentes, o suicídio pode parecer a única solução para os seus problemas. Depressões e sentimentos suicidas são transtornos mentais tratáveis. Crianças e adolescentes que apresentam esses comportamentos devem ter seus problemas diagnosticados e tratados e planos desenvolvidos adequadamente. Para pais, professores, educadores, amigos, a prioridade deve ser zelar pela segurança dessas crianças e desses adolescentes. Qualquer criança e adolescente que apresente pensamentos ou planos suicidas deve ser encaminhado imediatamente para um profissional de saúde mental qualificado para essa avaliação. Como saber quais as motivações que levam uma criança ou um adolescente a apresentar comportamentos suicidas? Como identificar esses comportamentos e como prevenir pensamentos e comportamentos suicidas em crianças e adolescentes? Hoje, o BIPIA conta com a ilustre presença da professora doutora Sheila Caetano. Professora Sheila, certamente, é uma das maiores referências do Brasil nessa temática de extrema relevância para o mundo. Doutora Sheila, obrigada por aceitar o convite do BIPIA para participar e falar desse assunto de extrema necessidade de conscientização mundial. Professora, gostaria que você nos respondesse se é possível identificar sinais ou comportamentos de deação suicida em crianças e adolescentes. Oi, Fabrícia. Obrigada pelo convite de conversar com a comunidade BIP, da qual gosto muito de fazer parte. A ideação suicida em crianças e adolescentes está, em pelo menos 90% dos casos, associado a um transtorno psiquiátrico, mais frequentemente a depressão e o transtorno bipolar. Mas também está associado a características próprias da criança, como impossibilidade, agressividade e características do ambiente, como sofrer violência, conflitos familiares e bullying na escola. Sendo assim, os sinais que vamos ver são os sinais mais relacionados a quadros depressivos e de estados mistos. Humor deprimido, mas muito mais frequentemente no adolescente, humor irritável. A nedonia, que virava no discurso de que tudo é um tédio, nada mais dá prazer, nada mais satisfaz. Mas eles usam esse termo do tédio. Alterações fisiológicas do sono e do apetite, tanto para mais quanto para menos. Mas na adolescência, ouvimos muito a hipersonia, chegam a dormir 17 horas por dia e acordarem desanimados, sem energia, sem disposição pra nada. De parâmetro objetivo, temos a queda no rendimento escolar. Agora, desses quadros evoluindo para o suicídio, os principais sinais de alerta são pensamentos repetitivos de conteúdo mórbido e de culpa. Eles chegam a verbalizar, sim, que querem se matar, que tem um plano pra se matar, mas as crianças menores vão falar muito de como elas se sentem em um fardo. Então, elas vão repetir pra família que seria melhor que elas não existissem pra família ser feliz. Que eles preferiam não ter nascido pra que os pais fossem felizes. O adolescente já vai se queixar, vai se despedir para os amigos, principalmente, hoje em dia, via redes sociais. Então, não só os pais de criança e risco, mas todos os pais devem estar atentos a que redes sociais os filhos estão associados, que conteúdo eles recebem e também o que eles estão escrevendo pros amigos. Mas o principal sinal de alerta, que está associado em, pelo menos, três vezes um risco maior de suicídio, é a autolesão. Excelente, professora! Gostaria também de aproveitar a oportunidade para pedir que a professora nos conte um pouco sobre o Serviço de Prevenção de Suicídio da Unifesp. É com grande satisfação que anunciamos a inauguração, neste mês do Setembro Amarelo, do nosso novo serviço, Conversas de Vida, do Departamento de Psiquiatria e Escola Paulista de Medicina Unifesp, coordenado pelo doutor Elcio Azevedo. Nesse serviço, faremos atendimento de pacientes com comportamento suicida, da infância à terceira idade, com qualquer diagnóstico psiquiátrico. Nosso serviço também pretende fazer protocolos para o SUS, desde pronto-socorro até ambulatório, sobre atendimento de pacientes com comportamento suicida. A nossa ambição é muito grande, é reduzir as taxas de suicídio aqui no Brasil. Então, um dos nossos principais focos será elaborar e testar programas de prevenção. Obrigada, até breve! Muito obrigada, professora! Aprendemos muito com sua experiência. Realmente, entender, identificar e prevenir os comportamentos suicidas e o suicídio entre os jovens é uma questão muito difícil. Como mostrou a matéria, More Young People Are Dying by Suicide and Experts Are Sure Why, publicada esse mês no USA Today, um jornal diário de circulação dos Estados Unidos. A matéria trouxe dados estatísticos atualizados dos Centers of Disease Control and Prevention sobre taxas de suicídios em jovens nos Estados Unidos e opinião de especialistas, como a doutora Anna Miller, professora associada no Departamento de Sociologia na Universidade de Indiana. Os suicídios de jovens continuam a aumentar, mas os especialistas têm mais perguntas do que respostas. As taxas de suicídios entre jovens dos 10 aos 24 anos aumentou quase 60% entre 2007 e 2018, de acordo com os dados do CDC. Entender esse aumento é uma tendência real, que há algum tempo vem exigindo um sério esforço de saúde pública e pesquisas para entender o que está acontecendo e por quê. A doutora Anna não acredita que as mídias sociais sejam as únicas responsáveis e a única explicação que ela tem escutado com uma certa frequência. A recessão econômica exerce um papel nas taxas de suicídio. Durante períodos de recessão, jovens vivenciam seus pais perdendo o emprego, vendendo suas casas, precisando mudar de escola e perdendo seus amigos. Já existe uma preocupação com o aumento do número de suicídios nos próximos anos em virtude da crise econômica ocasionada pela pandemia do Covid-19. Uma pesquisa do CDC, realizada em agosto deste ano, avaliou jovens entre 18 e 24 anos para entender como a pandemia da Covid-19 está afetando a saúde mental. E 75% dos entrevistados apresentaram pelo menos um sintoma de transtorno psiquiátrico e 25% deles consideraram seriamente o suicídio nos últimos 30 dias durante a realização da pesquisa. Especialistas dizem que fatores estressantes, como mudanças climáticas, podem ter o mesmo impacto do que uma recessão econômica. A preocupação com a violência no ambiente escolar, preocupações com os custos dos estudos e da faculdade também são fatores estressantes. O medo é algo que faz parte dessa geração e muitas crianças temem imaginar como será o seu futuro. Outro problema é a dificuldade de um rastreio adequado e regular de saúde mental, um acesso deficiente a serviços de saúde mental e o estigma também pode ser obstáculos para obter ajuda para quem pensa em suicídio. A adolescência é um período de extrema vulnerabilidade. É quando as crianças desenvolvem seu senso de identidade, de quem elas são e de quem elas podem vir a ser. Durante a adolescência, elas passam por muitas mudanças ao mesmo tempo, inclusive a puberdade. Os ambientes costumam mudar e a ida para o ensino médio, que muitas vezes são para escolas maiores, tornam esse ambiente menos pessoal e essas mudanças podem enfraquecer as redes de segurança. Existem circunstâncias únicas que desencadeiam o suicídio em diferentes populações, dizem os especialistas. E é por isso que os esforços de prevenção devem ser baseados em diferentes contextos e diferentes etnias. Vítimas de preconceito racial são mais vulneráveis e as taxas de suicídios em jovens negros aumentam muito mais do que em jovens brancos. E outra questão que merece atenção especial são as vítimas de violência sexual, como o suicídio de Daisy Coleman, uma ativista contra a violência sexual, que aos 14 anos foi estuprada numa festa e mais tarde se tornou a temática do documentário da Netflix Audrey Ann Daisy. Ela cometeu suicídio em agosto desse ano, aos 23 anos. Esta edição do Bipia Setembro Amarelo, que iniciamos no domingo passado e finalizamos hoje, teve como objetivo alertar sobre a importância de abordar o suicídio na infância e na adolescência. Na próxima semana, o artigo escolhido por vocês será discutido. Votem no link. Nos vemos no próximo domingo. Um excelente dia para todos. Obrigada. Música 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 Música